Em um cenário geopolítico global cada vez mais complicado e cada vez mais inflamado, muitos perguntam se as compras do Brasil podem fazer diferença, principalmente na defesa fronteiriça, visando que grandes nações estão chegando muito próximo do território sul-americano e isso pode sim desencadear alguma coisa no sentido bélico nos próximos meses ou mesmo nos próximos anos. O Brasil recentemente adquiriu o obuzeiro da Elbit Systems, denominado Atomos, artilharia de 155mm sobre rodas, bem móvel e bem poderosa. Nós vamos tentar entender se esse tipo de material pode engrossar a defesa da infantaria brasileira, tanto móvel quanto mecanizada, quanto a cavalaria. Esse tipo de aparelho pode dar suporte, mas ele é um aparelho que pode dar vantagem ao Brasil, principalmente nas fronteiras, nós vamos entender no vídeo de hoje, mas antes, bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e hoje vamos tentar entender de forma simples e mais básico possível, mas que seja eficaz o uso da artilharia no século XXI. Vemos que no conflito europeu atual, o exército russo consegue avançar muito mais do que o exército ucraniano, pois eles têm mais vantagens de artilharia, eles possuem cerca de 8 a 12 vezes mais capacidade em artilharia do que a Ucrânia. Isso foi dito pelo próprio supremo chefe do exército ucraniano há alguns dias atrás, a mídia britânica. Então isso é algo que não é só pensando no cenário sul-americano ou da América Latina, mas no cenário global geral. A artilharia é a primeira linha de evolução, tanto para ataque quanto para defesa. A artilharia se torna tanto a espada quanto o escudo de uma nação. O escudo quando você faz uma barragem de artilharia para ninguém poder atravessar e não conseguir avançar. E do mesmo jeito você pode ir empurrando a defesa inimiga com a artilharia. Então ela passa a ser quase que 50% de tudo que é interessante dentro do campo de batalha. Muitos falam em vários materiais tecnológicos, mas esquecem da importância da artilharia. O Brasil, nesse caso, agiu muito bem comprando material super tecnológico. Alguns comentaram aqui no vídeo que eu fiz ontem, falando que é um material feio, que o concorrente era mais bonito. Mas quem quer saber se o material é feio ou não? O importante é que o material funcione e funcione perfeitamente e que seja confiável de uma fabricante grande. E o material que está presente em mais países já foi testado. As Filipinas, por exemplo, é utilizadora do Guarani, é utilizadora também de outros materiais que o Brasil utiliza. É um país que pensa muito em ter um exército forte com materiais simples. Parecido com o Brasil, eles ainda querem comprar os caças Gripen. Junto com as Filipinas, o Brasil será um dos maiores utilizadores desse sistema com 36 unidades. Muitos falam, é pouco para o Brasil, sim, mas tudo é um começo e é muito melhor você ter 36 unidades de uma artilharia de ponta do que não ter nenhuma. E contando, o Brasil tem muita artilharia desenvolvida para todo o território nacional e isso daqui é só um acréscimo, um aporte. E em um caso, em um valor gigantesco que pode passar de um bilhão de dólares. Então, é um material caro, mas é um material, sim, funcional e que pode mudar a face, principalmente na defesa. Que o Brasil é um país defensor, não é um país atacante. Então, quanto mais sistemas de artilharia o Brasil tiver, melhor fica a sua defesa. Muitos falam que o Brasil faz alguns erros de comprar, por exemplo, esse material e não adquirir um sistema antiaéreo para defendê-lo. Pois ele ficaria muito exposto em caso de conflito. Isso é óbvio, não precisa nem querer negar. O Brasil deveria, sim, melhorar os sistemas, até mesmo porque países como a Venezuela, que é um país que tem menos condições financeiras que o Brasil, possui sistemas de defesa e interceptação antiaéreo infinitamente melhores do que os nossos. Por isso, a Venezuela, talvez, tenha tanta confiança de um futuro próximo, fazer algum tipo de incursão militar dentro do território da Guiana, até para tentar anexar o que hoje a Venezuela chama de Venezuela Ezequiba, que antes era o território de Ezequiba da Guiana. E isso falando pelas leis venezuelanas, obviamente, pela lei global, a Guiana continuou pertencendo à Ezequiba totalmente. Para ela, não tem nada de Venezuela, mas para a Venezuela, sim. E eles falaram que vão capitanizar o Estado o mais rápido possível. Então, daí, vem o risco de algum tipo de conflito na fronteira, e o Brasil faz fronteira com as duas nações. Então, nada mais importante o Brasil ter um sistema para sua defesa. Logicamente, se a Venezuela fosse invadir a Guiana amanhã, o Brasil não teria esse tipo de sistema, pois ainda não chegou. Mas nos próximos anos, o Brasil terá, e talvez, terá até mesmo outros sistemas, pois existem várias diretrizes do Exército, não só para a construção, mas também para a aquisição, como materiais de defesa antiaéreo, materiais antidrones, mísseis anticarro, como já tem o MSS 1.2AC, entre outras compras, e o Brasil pode evoluir, sim, e muito nos próximos anos, para a defesa fronteiriça. Agora, para a projeção de poder, é um assunto que nós temos que explorar em outro vídeo, como, por exemplo, muitos perguntam sobre porta-aviões, caças navais, bombas de longo alcance, mísseis de longo alcance. Obviamente, o Brasil precisa de tudo, mas o país tem que, sim, começar com o que é mais interessante e com o que é mais crítico, e a artilharia 8x8, com toda certeza, está no topo dessa lista. Não segundo a minha opinião, mas segundo a opinião de todos os especialistas que vêm de 3 mil anos para cá, a artilharia tem todo esse tempo, e ainda hoje, ela é um dos ramos mais importantes de cada força normal ou regular que utiliza um sistema, sendo exércitos, ou mesmo países que têm um micro exércitos, mas que possuem artilharia para sua defesa, como é o caso do que a própria Guiana deveria ter para defender esse equivo, facilitaria muito, mesmo eles não tendo um exército de ponta, e sim, uma força regular, uma força normal, que não tenha poder nenhum de projeção, mas pode ter algum poder dentro da defesa. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, também compartilhe, e deixe a sua opinião sobre o assunto. Até a próxima e valeu! Tchau! 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 Tchau!